Programa Sinap Noir, o programa do sindicato, produzido pelo sindicato dos advogados do estado do Paraná A gente vai convidar você a participar com a gente nas nossas redes sociais, também no nosso whats, né? Que é o 419-9658-6981 no insta, arroba, sinappr, underline oficial Sinappr, digita-se lá no buscador do Youtube e também no buscador do Facebook Vai chegar a nossa página e o nosso canal no Youtube, né? Sinappr, pronto, tá resolvido E você, advogado e advogada, acesse o site www.sinappr.org, doutor Vitor Hugo Muito bem, ali você encontra, eu quero fazer esse convite, né? Advogado e advogado de todo o estado do Paraná, venha somar conosco, faça sua inscrição Você vai encontrar uma ficha, basta preenchê-la, tira uma foto, foto da sua carteira do advogado Comprovante residência, mande tudo pra cá, não tem cobrança de mensalidade, de taxa E você soma conosco, qualquer advogado ou advogada do estado do Paraná É convidado a vir para a casa do advogado, né? Já está repercutindo o editorial no começo do programa E nós queremos deixar aqui o seguinte Nós vamos fazer uma enquete, eu acho que é relevante Nós somos aqui democráticos, né? No sentido de dizer o seguinte Você pode se manifestar, né? Dê sua opinião Você é contra ou a favor da cassação do Renato Capeta? O Renato, o vereador Renato Freitas, do PT 419-9658-6981 Está aberto Se quiser fazer uma defesa, pode fazer E se quiser também fazer uma manifestação pela cassação ou contra o evento Fique à vontade É um programa aberto, democrático Está aberto pra falar A palavra está com vocês aí Gente, eu agora vou fazer um agradecimento muito especial Na semana passada, tive a honra de ser entrevistado na Rádio Norte de Londrina FM 100,3 No programa do Tio Bila Do folclórico Antônio Bellinati Fez uma entrevista na qualidade de presidente do sindicato Fui entrevistado por ele Queria saber muitas coisas do advogado e tal Fico muito agradecido Fiz ali também um merchan do Sinap Já disse assim Ó, o telefone do Sinap é esse aqui Pra quem quiser Aí ele até me encontrou Ele disse assim Mas então hoje é só entrar no Google Não precisa nem dar o celular Só escuta aí sindicato, seu advogado Ele digita ali e já aparece todos os endereços de vocês O telefone Já me deu um pito no ar É o jeito dele fazer uma entrevista Mas foi muito bom E me perguntou vários assuntos polêmicos Por exemplo, a prova da UAB Que tem uns contra, tem uns a favor, né? Aí eu até brinquei Exatamente o AP e o DP Sabe o que significa AP e DP? É o antes da prova e depois da prova Ou seja, quando o cidadão é bacharel Aí o pai, a mãe, os amigos e tudo mais Ah, essa prova não precisa Que bobagem Já estudou cinco anos Já tá formado Já pode ser de bacharel Já pode ser direto advogado Muito bem Aí essa é a corrente Depois que o filho ou a filha fazem a prova E aí ele começa a vida profissional Começa a ver o tamanho da concorrência Os milhares de advogados que tem Ele fica dizendo Não, acho melhor ter um filtro É Acho melhor ter a prova da UAB Inclusive para aumentar a qualidade dos advogados Olha, não é pernicioso Não é problemático a prova da UAB Se é uma aprovação pequena 15, 20% É um filtro e tudo mais Não é culpa das faculdades até Por quê? A faculdade não prepara o bacharel Para passar na prova da UAB Ela prepara para ser advogado A prova da UAB é um requisito especial Por conta disso Existem até cursos de um ano Para que o acadêmico faça Já que não passou, por exemplo Já tentou uma vez ou duas Na verdade ele tem que cair nos estudos Para a prova da UAB E detalhe Quem quiser fazer concurso Hoje, para juiz, promotor, delegado Exige-se 3 anos de experiência Como advogado É um pré-requisito Então, primeiro Ele tem que ser bacharel Segundo Ele tem que passar na UAB Terceiro Ele tem que exercer a função Por 3 anos Daí que ele vai prestar um concurso Hoje é assim Juiz, promotor, delegado Então tem que ter uma experiência forense Que eu acho muito bom Muito boa Beleza? Então é isso Eu quero agradecer novamente Ao seu Antônio Bellinati Programa Tio Bila Que vai todo dia ao ar das 10 À meia-noite Na Rádio Norte Londrina Você encontra na internet Se quiser escutar É muito divertido Tem muitas notícias É uma maravilha Obrigado Tio Bila Doutor Vitor Hugo Loureiro Agora há pouco eu errei As cifras Errou não É culpa de quem fez o teleprompter Pois é, né É da produção Você não é Isso é o meu É a produção Obrigado Tio Vitor Hugo Não, mas não Fui eu mesmo Essa vez Reduzida a multa De 3 milhões e 600 mil Ao Magalô Por descanso de funcionários Vamos ver o que aconteceu A 5ª Câmara Do Tribunal Regional do Trabalho Da 15ª Região Reduziu o valor De uma multa diária De 1 mil Para 300 reais De mil reais Para 300 reais Por trabalhador É por isso que Vai dar para 3 mil e 600 É, por isso Por trabalhador Arbitrada Por conta do descumprimento De obrigação De fazer Aplicada ao Magazine Luiza Magazine é nociente aqui Não, ainda não O Magazine Luiza Ao considerar que o valor Era exorbitante A ação principal É, julgada parcialmente procedente Foi ajuizada pelo sindicato A nossos colegas Um abraço Ao sindicato dos empregados No comércio Lá de Itu, São Paulo E a empresa foi condenada A conceder A todos os seus trabalhadores Ou um descanso semanal Remunerado A cada período De 6 dias E não fazia isso E não fazia isso Olha só Meu Deus Devendo este Coincidir com o domingo Mas peraí Tem que fechar o domingo A escravatura terminou Ou continua Não, acabou Pegou até onde eu sabia É Trabalha até domingo Sem parar Sem descansar Ao analisar o recurso A desembargadora relatora Dona doutora Maria Madalena de Oliveira Observou que não há dúvidas Sobre a possibilidade De imposição daquela multa A multa Está valendo Aplicada pelo juízo lá De primeiro grau Contudo Considerou que Quanto ao valor Da penalidade aplicada Algumas ponderações Mereceram ser feitas A relatora destacou ainda Que a decisão Que arbitra As trades As trades São essas multas Multas diárias Não faz coisa julgada Pode ser alterada Em série de execução Devendo ser balizada A fim de se evitar Um valor exorbitante Que implique o enriquecimento Sem causa Da parte autora Assim Adotando o princípio Da razoabilidade Reduziu O valor da multa Que passou de 1 mil reais Para 300 reais Por trabalhador Por dia de descumprimento Ou seja Aquele 3 milhões e 600 mil reais Foi reduzido Em 70% Então virou ali 1 milhão Mais ou menos Um pouco mais Tira de 3 milhões e 600 É Mais ou menos 1 milhão Então reduziu bastante Magazine Luiza Anunciante aqui não Não é anunciante aqui Ainda continuou devendo 300 reais Por trabalhador Por dia Do descumprimento Do descanso Semana O domingo Poxa Pelo amor de Deus Aquela história Tem que ter Rotatividade De empregados Para fazer Escalas As escalas A rádio As rádio trabalham muito Em questão de escalas Porque a rádio não pode desligar A rádio não tem sábado Domingo Ferial Se eu trabalho domingo Eu fogo no sábado Se eu trabalho domingo Eu fogo no sábado E uma vez por mês Eu fogo os dois Então Agora ali no magazine Não dava nem isso Não deu Não tem condição Não tem condição Bom Estou falando de tributo Valor de indenização E a doutora Fabiana Caricatti Está chegando aí Muito bem Coluna do direito tributário Vamos lá Doutora Fabiana Por gentileza Não saia aí Daqui a pouquinho Tem mais Programa Sinabela Direto da casa do advogado Olá pessoal Muito bom ter todos vocês Aqui conosco Muito bom Que vocês estão acompanhando A nossa coluna De direito tributário E também Todas as notícias Todos os vídeos Que eu trago aqui Para vocês De matérias Que não são tributárias Mas que afeta Diretamente o mundo jurídico E contribui Para que nós Da área Da advocacia Possamos aí Ajudar os nossos clientes Trazendo soluções Trazendo inovações Que eu acredito Que seja um ponto Muito importante E talvez o mais relevante Na advocacia Seja apresentar Resultados Positivos Aos nossos clientes Bom Hoje nós vamos falar Sobre um assunto Que não é de direito tributário Mas envolve Uma discussão Muito grande Em relação A parte contratual A área cível Bom A gente tem O artigo Do código civil Que trata Especificamente De que são Títulos executivos Aqueles contratos Particulares Que são firmados Que são reconhecidos Que são validados Com assinatura De duas testemunas E daí Tá lá no artigo 784 Inciso 3 Do CPC De que O documento Para ser título Extra Executivo Extrajudicial Ele precisa ser assinado Pelo devedor E duas testemunas Bom Isso é texto Expresso de lei E com base nisso Há um entendimento Formado em números Tribunais Sejam tribunais Sejam os tribunais Superiores Os tribunais Estaduais Ou os tribunais Superiores Da vigência Da aplicabilidade Dessa lei Desse artigo E essa aplicação Ela tem que ser Literal Precisa haver De fato A assinatura Do devedor Como também Precisa haver A assinatura Das duas testemunas Só que nós precisamos Levar em consideração A evolução social A evolução tecnológica Hoje em dia Nós não precisamos Mais ter um documento Físico Para demonstrar A realização De uma operação A concretude De uma operação Nós temos E-mails Nós temos WhatsApp Nós temos Inclusive Operações Tributárias Como por exemplo A emissão De notas Fiscais A emissão De recibos Devidamente Preenchidos Os seus requisitos Vejam Existem Outras Situações Que podem Validar A realização A realização Daquele negócio Jurídico E em atenção Justamente Em atenção Essa realidade Social E tecnológica É que veio Então Uma decisão Da 13ª Câmara Do Tribunal De Justiça De São Paulo Eu vou até fazer Questão aqui De passar o número Do processo Para vocês Por conta De ser um processo Que vocês vão poder Se utilizar Em eventuais Situações Em que haja Aplicabilidade Desse caso É o processo 205 1456 Traço 23 De 2021 8.26.000 Então Tribunal De Justiça De São Paulo E foi Com base Nessa decisão Que se validou Um contrato Assinado Por apenas Um representante Da sociedade Ou seja Não O Devedor Especificamente Mas um único Representante De uma sociedade O qual foi Reconhecido Como título Executivo Extrajudicial Por ter sido Comprovado Por e-mails E notas fiscais Esse caso Diz o seguinte O tribunal Ele considerou A existência Desse ajuste Celebrado Por meio De uma Farta Comunicação De e-mails E notas Fiscais O que Supriu A falta Da assinatura De uma testemunha Fundamentando Que apesar De constar No artigo 784 Inciso 3 do CPC Que há Necessidade Da assinatura Do devedor E de duas Testemunhas Já existem Alguns precedentes Do STJ No sentido De que Excepcionalmente A ausência Da assinatura Da testemunha Pode ser Mitigada Quando A certeza Da existência Do ajuste Puder ser Verificada Por um outro Meio Indônio Inclusive Que a assinatura Do avalista Pode suprir Essa ausência Então Houve Inclusive Essa é uma situação Bastante importante Houve Então Neste caso A aplicação De uma teoria Que A muito Me interessa E a todos nós Advogados Precisamos Conhecê-la Que é a teoria Da aparência Por meio Da qual A pessoa jurídica Ela foi Responsabilizada Por atos Praticados Ou melhor A teoria Da aparência É aquela Que traz Que a pessoa Jurídica Ela pode ser Responsabilizada Por atos Praticados Por alguém Que age Em seu nome Ainda Que não tenha Poderes Para tanto Mas que se Apresenta Naquela Relação Naquele ato Como se Ela tivesse Poderes Para isso Ela assume Uma postura De que tem Poderes Para contratar Ainda Ainda Que não Os Tenha Pois Apesar Dessa situação Dela não ter Os poderes Especificamente A certeza Dessa Contratação Entre as Partes Ela pode Ser obtida Por um Outro Meio Idôneo Como é o Caso Aqui Dos E-mails Como A emissão De nota Fiscal Uma outra Situação Importante Às vezes Faz-se Um Contrato De compra De cotas Sociais De uma Empresa E Aquele Contrato Não está Assinado Mas Houve A alteração Na junta Comercial Com a Retirada Daquele Sócio Vendedor E o Ingresso Daquele Novo Sócio O Adquirente Veja O registro Na junta Comercial É um Documento Que está Demonstrando Aquela Pactuação De compra E venda É um Documento Idôneo E daí Por conta Destes Outros Documentos É que já Existem Alguns Precedentes Do STJ E agora Ex-presidente Precedente Do Tribunal De Justiça De São Paulo Determinando A validade Desses Documentos Dessas Relações Jurídicas Desses Contratos Trazendo A eles Executividade Ainda Que não Tenha Sido Complementado Completamente Os requisitos Do artigo 784 Que trata Da assinatura Do devedor E daquelas Duas Testemunhas Então Essa é uma Situação Bastante Importante Que quem Atua Na área De direito Empresarial Precisa Ter em mente Precisa Conhecer Esses Precedentes Espero Que vocês Tenham Anotado Todas Essas Informações Um abraço Para vocês E até a próxima A Zaydo Contabilidade É uma empresa Idônea Com foco Na qualidade De gestão Contábil De empresa De Curitiba E região Serviços contábeis Para advogados Reestruturação Societária Com o objetivo De reduzir Sua carga Tributária Fóssil De serviço Adição E alteração De sócios De serviços Na sociedade Contabilidade Gerencial Auxiliamos Seus gestores Na tomada De decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise Financeira Na palma Da mão Contabilidade Especializada Em escritórios Jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Não saia daí Daqui a pouquinho Tem lá Os problemas Sinapel Direto da casa Do advogado Se for só uma gotinha Não sacia Se for demais Afoga Se está contaminada Não serve Se não analisar É um perigo Se não usar Evapora Sem conhecer a fonte Não dá pra confiar E se não chegar Até você É inútil Informação É que nem água Vital A Unicinap Universidade Corporativa Do Sinap Instituída pelo Sindicato dos Advogados Do Estado do Paraná Possui cursos De capacitação Profissional Que aprimora O crescimento Contínuo Focado Nas suas habilidades E capacidades técnicas Buscando aprimorar-se Profissionalmente Também é uma forma De investimento Na sua própria carreira Isso porque Aperfeiçoar conhecimentos E habilidades Constitui para um Crescimento da profissão E consequentemente Um aumento Do seu salário Venha conhecer Inscreva-se Nos cursos Online Acessando agora O site Sinap PR.org Ou Pelo nosso WhatsApp Mande uma mensagem 419-9658-6981 Unicinap Garanta O seu futuro O Sinap Sindicatos Advogados Estado do Paraná Tem um convite Para você Advogado e advogada De todo o Estado do Paraná Venha fazer parte Do Sinap Você vai encontrar No nosso site www.sinappr.org Uma ficha de inscrição Basta imprimir Preenchê-la Tire uma foto Também foto Da sua carteira De advogado E um comprovante De residência Mande tudo Para cá No nosso WhatsApp No 419-9658-6981 E você já fica Fazendo parte Desse grande time Sinap PR.org A casa Do advogado Venha Não saia daí Daqui a pouquinho Tem mais Programa Sinap No ar Direto da casa Do advogado Uma excelente notícia Do Centro de Desenvolvimento Pessoal E profissional De executivos O site www.consultoriajurídica.cdp.com Representa um novo núcleo Do CEDEP Voltado aos grandes escritórios De advocacia do país Que pretendam atender Os requisitos organizacionais Para gestão da qualidade E responsabilidade e responsabilidade social Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas Indústrias de alimentos Petroquímicas Indústrias químicas Farmacêuticas Farmacêuticas Laboratórios Hospitais privados Indústrias mecânicas Eletromecânicas Eletroeletrônicas Hotéis Faculdades particulares E cooperativas de trabalho Consultoriajurídica.cdp.com Atendimento em todo o território nacional Projete-se para novas oportunidades O grande início está em um simples telefonema 41-997-64-2212 Fale com o Dr. Roberto Cisne Garanta a segurança da sua família Do seu patrimônio e da sua empresa Fale com o Machado na Interportal Câmeras, inclusive, com infravermelho para uso do turno Portões eletrônicos Interfonia Cerca elétrica E muito mais E a Interportal Interportal Atendendo a grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida Um aumento de 90% no consumo de vídeos pela internet nos últimos 3 anos Comunicação criativa e com emoção Streaming Stories 7 em cada 10 brasileiros têm um smartphone São 19 horas online por semana Um crescimento de 135% desde 2014 Curso online Treinamentos Cobertura de eventos Planejamento estratégico 33% das empresas já reconhecem as mídias digitais como o melhor retorno de investimento Soluções e resultados com tecnologia Prazer, somos a Artes Filmes A primeira produtora de vídeos franqueadora do Brasil Associada à ABF A Associação Brasileira de Franchising E homologada pela Ancine Fale com um de nossos consultores E viva novas possibilidades Viva novas possibilidades Não Legenda Adriana Zanotto